Música Bem, o projeto ele iniciou com uma servidora pública que viu a necessidade dos animais porque eles passavam fome e ela passou a alimentá-los. E o projeto tem mais de 20 anos. A gente tem que ter um olhar sensível para a causa animal, não só de animais domésticos, mas silvestres, exóticos. E quando o Pai Sandu vem com essa ação, cai exatamente daquilo que a nossa sociedade precisa, que é de pessoas que enxerguem esses animais, que cuidem desses animais, que respeitem os animais e que não maltrate também. Isso realmente é algo fantástico e eu parabenizo o Pai Sandu pela iniciativa. Música